Eu levo jeito pro esporte Sou bom de vôlei e natação Até que danço bem e melhor do que ninguém Eu toco violão Eu tenho fama lá na escola De ser um bom conquistador Mas a garota que eu quero não me dá bola Não quero o meu amor Eu gosto dela É um avião Eu gosto dela Ando voando até no chão Mas ela não gosta de mim Vive me dizendo não Nem tem pena do meu coração Que só vive nessa ilusão Mas ela não gosta de mim Vive me dizendo não Nem tem pena do meu coração Que só vive nessa ilusão Eu faço tudo o que eu posso Pra chamar sua atenção Mas ela não quer ver Não tá nem aí pra mim exibição Eu penso tanto em tantas coisas Eu só quero um esbarrão Depois eu peço desculpas Dou um sorriso e pego em sua mão Eu gosto dela É um avião Eu gosto dela Ando voando até no chão Mas ela não gosta de mim Exibição Mas ela não gosta de mim Vive me dizendo não Nem tem pena do meu coração Que só vive nessa ilusão Mas ela não gosta de mim Vive me dizendo não Nem tem pena do meu coração Que só vive nessa ilusão Mas ela não gosta de mim Vive me dizendo não Nem tem pena do meu coração Que só vive nessa ilusão Não gosta de mim Vive me dizendo não Muito bom Chá! Você me dá um autógrafo! Você? Sim! Claro! Eu tava te vendo ali na frente do show você não me viu? Não... Vamos galera! Vamos!